Olá o boletim direto da notícia já está no ar desembarcaram no domingo no porto de Manaus mais de 2 mil turistas de várias partes do mundo o grande atrativo é justamente a fauna e a flora amazônica a última temporada de cruzeiros aqui na capital do estado movimentou 11 milhões de dólares na economia local o navio de bandeira holandesa saiu de massachusetts nos estados unidos ele ainda nem tinha tracado mas lá em cima turistas dos mais diferentes países não perdiam tempo quanto mais lembranças do rio negro melhor ao desembarcarem no porto de Manaus os 1.758 visitantes estavam a cada minuto mais ansiosos eles receberam cartilhas e mapa da cidade a publicitária fleven store que mora na flórida tinha um sonho de conhecer a tão famosa amazônia eu espero encontrar uma cultura diferenciada assim como encontrei no rio de janeiro estou muito grata por estar aqui afinal estou sendo bem tratada o aposentado can de nova jersey fala que já percebeu a primeira beleza do local ainda no navio o encontro das águas mas eu quero mais quero conhecer a amazônia ficar ainda mais perto do encontro da água escura e da água clara e também caminhar pela cidade de manaus bom para os turistas bom para os amazonenses a temporada de cruzeiros começou em novembro do ano passado e deve terminar em maio de 2014 a estimativa da manaus cut é que pelo menos 19 navios como esse passem aqui pelo porto de manaus só no ano passado na mesma temporada turistas deixaram na capital amazonense cerca de 11,8 milhões de dólares e durante essa temporada a capital deve receber 17 mil turistas 8 mil a menos que na temporada do ano passado em uma pesquisa realizada pela empresa estadual de turismo os estrangeiros que mais visitam manaus em primeiro lugar são dos estados unidos com mais de 41% em segundo lugar com cerca de 27% turistas do reino unido em terceiro alemães com mais de 19% A pesquisa conseguiu identificar também que 64,29% dos visitantes tem idade acima de 65 anos um típico exemplo é Mr. Buddy de 72 anos o canadense diz que há muitos anos planejava a viagem com a esposa Elizabeth durante uma visita na tenda de artesanato branco e silva aproveito para perguntar ao aposentado se ele gostou da música ao fundo toada dos bombais de Parintins Sim, eu gostei da música, eu gosto de todo tipo de música, essa achei muito interessante Buddy preferiu ficar só assistindo, enquanto isso a esposa Elizabeth arriscou uns passos O navio que trouxe essa turma de jovens senhores parte de Manaus na segunda-feira rumo ao Caribe Mas eles deixam uma boa notícia, 73% deles querem mais um encontro em uma outra oportunidade com o Teatro Amazonas o Mercado Adolfo Lisboa e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição Sem contar com todas as nossas belezas naturais Oito novas paradas do BRS localizadas na Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste de Manaus foram inauguradas neste sábado somadas com as 13 plataformas da Avenida Torquato Tapajós entregues no ano passado o BRS já soma 21 plataformas reformadas das 41 em projeto está em execução a reforma de mais oito plataformas também na Zona Leste sendo cinco na Avenida Cosme Ferreira e três lá na Avenida Camapuã Eu sou Luísa Simões Record News A Líder em Notícias 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 Legenda Adriana Zanotto